Fui cinco moleques mais loucos de Floripa, Spiegel Cachaça Família Tchalebral Bora por nós, hein Aonde está você? Eu vou ligar, vou dizer É, não tem mais nada não, nada não Não tem mais nada não, nada não Mais do que você me fez Meu amor não merece você Não tem mais nada não Não tem mais nada não, nada não Não venha com esse papo pensando que você vai me enganar Para com essa cena de novela de querer me enrolar E quando a gente está bem, você pega a roupa e vem E quando você não quer mais, você pega a roupa e sai Parece que você faz tudo isso e pensa que me engana, me engana Aonde está você? Eu vou ligar, vou dizer É, não tem mais nada não, nada não É, não tem mais nada não, nada não Mais do que você me fez Meu amor não merece você Não tem mais nada não Não tem mais nada não, nada não Arrepia, molecada Spiegel, Spiegel Não venha com esse papo pensando que você vai me enganar Para com essa cena de novela de querer me enrolar E quando a gente está bem, você pega a roupa e vem E quando você não quer mais, você pega a roupa e sai Parece que você faz tudo isso e pensa que me engana, me engana Aonde está você? Eu vou ligar, vou dizer É, não tem mais nada não, nada não Não tem mais nada não, nada não Mais do que você me fez Meu amor não merece você Não tem mais nada não Não tem mais nada não, nada não Cinco moleques mais loucos de Floribá Spiegel Salve, salve família Rio de Janeiro Muita paz e amor pra você